Ó, LK no contato, a pedido dos cria eu vou ter que lançar a braba lá pra tropa da caixa d'água É nóis que tá, valeu nem do Dick, valeu DJ Guto, DJ Andrezinho, valeu DJ 2K Essa é a tropa do Popai, pô, nóis que tá pro caô, pô, nóis que tá pro problema Pode avisar, valeu, valeu Pimenta, mano Dudu, valeu Lu, valeu Russo Bala, Menor Rei Valeu Primo B, valeu Timber, valeu da fé, valeu Nina, valeu Cavalinho Toda tropa que bota bagulho doido pra defender as terras do Popai, mané É nóis que tá, pega a visão, ó, 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 ó Adrenalina com perigo, nessa vida de bandido, disposição trem ativo Nóis é o bicho, nóis anda sempre na risca, vacina que não se cria Agiu errado pro trem, a tropa passa por cima, a boca sempre rajando Os amigos todos lutando, e os moradores satisfeitos com a gestão do mano É que na vida do crime, o papo reto é lei, humildade boca calada, isso te farrei Desde menos aprendi que na vida do crime, tu tem que ser cego, surdo e mudo Pegar misões só da melhoria, ouvir pouco e jamais falar muito Sou doutrinado pelo trem bala, fui programado pra não deixar falha Minha bandeira eu carrego no peito, junto com o colete e a prova de bala Minha bandeira eu carrego no peito, caralho, ó Sou doutrinado pelo trem bala, fui programado pra não deixar falha Minha bandeira eu carrego no peito, junto com o colete e a prova de bala Minha bandeira eu carrego no peito, te leve, ó, ó Mais uma, mais uma Andrézinho Disposição, latitude, mente criminosa, granada na cinta e colete no peito Pente de 100 na K47, aprendi com o mano e aprendi direito Pega a visão que isso é vida do crime, abraça o papo pra nós ser abraçado A transparência é ali na favela, caso ao contrário tu fica apegado Visão pra frente, sempre avançado, herói na favela e terror do estado Aqui é um por todos e todos por um, CT tá com mano, tu tá enrolado Terror de alemão, sonho das piães, a solução dos pobres, terror dos bacana Os queridinho, ó, oi também é o terror, tá, ó Ô moleque bandido, mau elemento, disposição O 10 e faixa, respeita que essa é toalvado, pô pai Sai da frente do trem bala, o respeito é que nós é o poder paralelo Sai da frente, pô, ó Ô moleque bandido, mau elemento, disposição O 10 e faixa, respeita que nós é o poder paralelo Sai da frente do trem bala, o respeito é que nós é o poder paralelo Bora botar bagulho doido assim, ó Errou dos terceiro cu, acabou com os ADA Botou os alemão, dá da coxa pra ralar A dor não passa nada, é só menos sagaz Respeita nessa porra, os pitibu do pô pai Respeita nessa porra, os pitibu do pô pai, caralho, ó Dá um olibaba, olibaba, caixa d'água é tudo dois Nós vai vermelhar a guacha, pô Dá um olibaba, olibaba, tá lá no professor Vou vermelhar a guacha, tá lá no professor E o som, o Leopoldo tá no mapa, pô Dá um olibaba, olibaba, essa é a tropa do pô pai Que vai puxar pra guacha, aquele pique todo G3 clareou o beco, aquele não brota mais Trem machucado tá na pista, essa é a tropa do pô pai Mano rico, maquinado, é o terror dos Tsegu A casa é um com o Miralace, tá na mão do Dudu RU, tiroteio, curso é disposição Menor rei, aperta sem leme, pra cima dos alemão Primo B, que a K de tambor tiver pronto pro caô O Tafé que tá na pista e a tropa do brechô tomou Cavalinho tá na pista e a tropa do brechô Os mete bala, vai pra cima aqui, sobe a nossa gás Tá bravão de pegar os pitbull do pô pai Tá bravão de pegar os pitbull, olha só O trem mais caro vai pra cima e se brechar, entra na bala Tá bravão de pegar os pitbull da caixa d'água Tá bravão de pegar e pega a visão, olha só O mano mandou avisar que é pra montar o quadrado Que é pra buchar alemão e suspender o blindado Papo de troca de tiro, os amigos pegam firme Lá da faixa, o AR e o G3 canta firme Então bota a cara na eto e tu vê o tempo fechado Tu vai escutar o barulhão, os criapu de bolado Aqui o AK tá no óleo, G3 AR Granada Quero ver tu sustentar a primeira barricada Quero ver tu sustentar, olha só Que isso? Essa é a tropa do paizão A primeira barricada, essa é a comissão de frente Tudo dois não passa nada Bota a cara na caixa d'água Que os amigos largam o dedo Até o fim nós é o poupa aí Nós é comando vermelho Até o fim nós é o poupa aí Nós é comando Essa é a tropa do paizão A primeira barricada, essa é a comissão de frente Tudo dois não passa nada Então bota a cara na reta Que os amigos largam o dedo Até o fim nós é o poupa aí Nós é comando vermelho Até o fim nós é o poupa aí Nós é comando vermelho Então pega a visão Mas essa é a tropa do poupa aí Que bota pra fuder Acabou com os ADA Terror dos TCP Mais de 50 bico na primeira barricada Tem que respeitar os pitbull da caixa d'água Tem que respeitar os pitbull Caralho, tem que respeitar os pitbull da caixa d'água Tem que respeitar Sabe por quê? Eles tão roncando igual porco Deixa de palhaçada Nós foi num som, leopoldo Eles correram lá pra guacha Nós foi num som, leopoldo Eles correram lá pra Nós foi num som, leopoldo Eles correram lá pra guacha Nós foi num som, leopoldo Nós vai vermelhar porra Ele é um som, leopoldo E aí